Edson Lima de Moura, de apenas 14 anos, passou por uma reviravolta em sua vida nesse ano de 2024. Em abril, ele começou a apresentar sintomas preocupantes que foram agravando de forma rápida e agressiva. Os médicos, depois de muitas suposições, descobriram que Edson sofria de uma alteração genética rara, chamada doença de Wilson. O Edson tem uma doença genética que leva a um acúmulo de cobre, que pode dar em diversos órgãos. No caso dele, deu especificamente no fígado. E aí o fígado dele tornou-se inflamado até virar cirrose, que é quando perde a função hepática. Quando ocorre isso, o único tratamento disponível que tem é fazer a realização do transplante hepático. Hoje, após 26 dias operado pela Fundacre, Edson, que achava que não tinha mais chance de viver, recupera bem ao lado dos pais. No dia do transplante dele, ele já estava bem pior. Ele já estava com as plaquitas baixas, já estava inchando. Foi um milagre de Deus mesmo. Quando falaram que ia ser feito esse transplante dele, eu já não acreditava. Quando falou assim, meu Deus, só pensava na família que fez a atuação. E eu, para mim, se eu pudesse ver alguém abraçar e agradecer muito mesmo de coração, está aí meu filho hoje, com saúde, recuperando. Mas está indo. E a vida dele que segue, né? Porque eu acreditaria que ele não ia passar muitos dias, mas não. Através desse fígado, né, que já estava sendo bem bastante complicado, o médico falou para a gente que não estava me emprestando mais para nada. E essa família veio assim, na hora certa, assim. É uma pessoa que eu agradeço muito. E, tipo assim, se for um caso de um dia querer ver a gente, né, conhecer o Edson, o Edson está disponível. E a gente da família para receber também. Foram oito horas de cirurgia. O fígado doado veio da cidade de Porto Velho. A princípio, Edson confessa que teve medo. Por várias vezes, dizia que não ia resistir, até ser comunicado da possibilidade do transplante. Agora, podendo levar uma vida normal, ele agradece a família do doador e aconselha fé e esperança para quem está na fila de espera. Eu diria que é para ter paciência, né? Paciência e ter bastante fé. Bastante fé mesmo. E esperar, né? Como assim, como foi o meu caso. Eu sou grato à família que doou. Bastante grato mesmo. Sem eles, não sei o que seria de mim hoje, né? Mas, muito obrigado mesmo. Doar um órgão é um ato de solidariedade e generosidade que pode salvar inúmeras vidas. Sensibilizar a população sobre a importância da doação de órgãos é o objetivo do Setembro Verde. No entanto, a desinformação, o medo e o preconceito ainda são barreiras significativas que impedem muitas pessoas de se tornarem doadoras. Hoje, no Brasil, cerca de 43 mil pessoas esperam por um transplante de órgão. O maior problema ainda é a falta de doador. Infelizmente, a taxa de recusa por parte das famílias ainda é de 49%. Para se ter uma ideia, somente este ano, aqui no Estado, foram identificados, até o momento, 44 potenciais doadores. Mas, apenas três doações aconteceram. Nossa recusa é muito alta, mas não é só aqui no Acre. É no Brasil inteiro que a recusa é grande e continuamos com pacientes em fila, aguardando os órgãos. Hoje, no Estado, são 383 pessoas na fila de espera por doação de órgãos, entre transplantes de fígado, córnea e rins. A doação é um processo seguro, ético e cercado de cuidados médicos. É extremamente importante comunicar aos familiares o desejo de ser um doador, uma vez que a decisão final, na maioria dos casos, cabe à família. À medida que os órgãos vêm de fora, eles são oferecidos via Sistema Nacional de Transplantes e, com isso, a gente ranqueia para os hospitais transplantadores. Eles vão avaliar os pacientes de acordo com a compatibilidade, com o tamanho do órgão, o que vai ser melhor. E, normalmente, dependendo disso, a gente ainda vai concorrer nacionalmente. Várias outras cidades, tem vários itens que levam em conta, como o tempo de isquemia, qual o tempo para o órgão chegar aqui para ser um bom transplante. E, quando a doação é local, quando a família doa, a gente tem um tempo de espera muito melhor e, com certeza, o transplante será muito melhor para o paciente. Legenda por Sistema Nacional de Transplantes Legenda por Sistema de Estado Legenda por Sistema de Estado